Os trabalhadores de portos e aeroportos que não pararam as atividades desde o início da pandemia vão ser incluídos na campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes tem as informações. Bom dia, Márcia. Bom dia, Dani. Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Olha, são cerca de 150 mil trabalhadores dos portos e dos aeroportos que vão ser vacinados contra a Covid-19. Essa distribuição das vacinas começa na madrugada desta quarta-feira e a distribuição e a vacinação desses trabalhadores ocorre segundo a estratégia, a organização de cada estado e município, a logística de cada estado e município. Os trabalhadores vão ser imunizados com doses da AstraZeneca e essa primeira etapa vai atender 100% dos trabalhadores dos portos e 78% dos trabalhadores dos aeroportos, do transporte aéreo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que é pelos portos e aeroportos que chegam no país insumos fundamentais neste momento de enfrentamento da pandemia, como os insumos para a fabricação de vacinas, ou os medicamentos ou equipamentos para o tratamento da doença. E por isso é tão importante que esses trabalhadores estejam vacinados. Ao lado dele, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Comes, ele explicou que esses trabalhadores foram fundamentais neste momento da pandemia e que eles não pararam de trabalhar. Isso vai ser bom para a segurança de toda a população brasileira, no fim das contas. Então é uma excelente notícia, um esforço muito grande do Ministério da Saúde a inclusão desses trabalhadores no Plano Nacional de Imunizações e o início da vacinação já esta semana. Cumprindo a recomendação que recebemos do nosso presidente, o presidente Bolsonaro, que quer conciliar a saúde com a economia. duas categorias estratégicas fundamentais que têm sido muito importantes no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Lembrar que todos os insumos estratégicos chegam nos aeroportos ou nos postos.